Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você estiver chegando agora, seja bem-vindo, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe o seu joinha também. A receita de hoje vai ser um brigadeiro de morango, também conhecido como bicho de pé. Se você fizer essa receita ou qualquer outra receita aqui do canal, tira uma foto e me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. Meu Instagram é Laila Mantesso e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o Instagram. É só você clicar que já vai direto para lá. Eu tenho aqui uma colher rasa de manteiga, uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e três colheres de Nesquik. Vou começar colocando aqui todos os ingredientes na panela antes mesmo de levar ao fogo. Eu gosto sempre de misturar antes de levar ao fogo. Acabei de colocar aqui o brigadeiro no fogo médio e agora eu vou ficar mexendo aqui até virar o ponto de brigadeiro. Se parar de mexer, pode queimar aí o seu brigadeiro. Gente, o brigadeiro já chegou aqui no ponto. Tem várias maneiras para saber se o brigadeiro já está no ponto ou não. Vou mostrar para vocês aqui duas que eu gosto de fazer. Primeira delas, eu vou abrir aqui um caminho, olha. Percebe aqui que o brigadeiro demora mais para encontrar com o outro. E outro jeito que eu gosto muito também é de pegar aqui assim um pouquinho do brigadeiro e soltar aqui, olha. Está vendo que ele não se junta facilmente, olha. Agora já está pronto. Eu acabei de desligar aqui o fogo e vou ficar aqui mexendo por mais uns dois a três minutinhos. Para esse brigadeiro ficar mais brilhoso e mais cremoso. Acabei de colocar aqui um plástico filme em contato com o brigadeiro. Agora eu vou deixar ele esfriar por completo umas quatro a seis horas para depois enrolar os brigadeiros. Gente, o brigadeiro então aqui já esfriou por completo. Aqui eu tenho algumas forminhas de papel para colocar o brigadeiro. Tem um aqui granulado rosa e tem um aqui também açúcar de confeiteiro. Inclusive essa açúcar de confeiteiro, eu que fiz. Vou deixar para vocês o link dessa receita aqui na descrição. E aqui eu tenho uma balancinha. Passei aqui um pouquinho de manteiga na minha mão. E agora eu vou começar aqui a modelar os docinhos. Eu não vou fazer para vender, estou fazendo para casa mesmo. Mas eu quero pesar aqui para vocês verem a quantidade certinha que vai render. A forminha que eu estou usando é a forminha de número cinco. Então eu vou fazer docinhos aqui com dez gramas para colocar nela. Dez gramas é aquele docinho tamanho festa. Pesei aqui alguns, vou enrolar. Vou passar aqui no granulado. E depois de passado no granulado, eu gosto de enrolar mais um pouquinho para garantir que o docinho vai ficar bem redondinho. Vou fazer aqui mais um. Gosto de deixar ele bem redondinho já aqui na mão. Vou passar ele aqui no açúcar. Esses que eu passo no açúcar, eu não boleio ele novamente com a mão. Porque com a temperatura da mão, o açúcar acaba derretendo. Então eu coloco ele aqui na peneira. Ele volta a ficar bem redondinho. E o excesso de açúcar sai todo aqui na peneira. Então pessoal, todos os docinhos prontos. Olha só para vocês verem que coisa mais linda e que delícia, olha. Fiz alguns com o granulado rosa. E os outros eu passei no açúcar de confeiteiro. E rendeu 42 docinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Um grande abraço, fiquem com Deus.